Fala pessoal, hoje a gente vai mostrar uma caixa que saiu quentinha agora do forno, um lançamento no mercado que a Sunbox saiu na frente, que é a nossa Thunder X. Ela é ainda mais potente, mais robusta e mais bonita. Vamos mostrar ela tocando agora, mas antes de mostrar ela tocando, inscreva-se no nosso canal que toda quinta-feira a gente faz review de caixas, comparativo entre elas e tudo para te ajudar. Vamos lá! Já me esqueceu de tudo o que aconteceu, aproveita e faz amor. Não me dá uma só voz. Ela lembra muito a irmã dela, a Thunder Black. Na verdade, a gente até brinca que agora ela é o pai. Só que ela ficou agora mais robusta, mais bonita e mais potente. Vou colocar uma do lado da outra para mostrar um pouco das diferenças. A Thunder Black é menor em qualquer falante de 12 e, claro, com menos potência, são 400 watts. Enquanto a Thunder X possui uma largura de 43 centímetros, 72 de altura e 37 de profundidade e 16 quilos é o peso dela. Outra diferença é o do falante de 15 polegadas, que é mais exposto, o formato do design é redondo e os LEDs azuis ficam em volta do falante. E tem esse X com a nova logo da Sumay, que ficou sensacional. Quanto ao material, é um plástico na cor preto fosco, bem resistente e realmente ela tem toda a aparência de uma caixa robusta. Ela possui uma alça superior para carregar e a alça retrato junto com as rodinhas para locomovê-la como se fosse uma mala. Até uma criança consegue puxá-la. Você também pode utilizá-la no pedestal e ter uma melhor propagação do som. Quanto à potência, ela possui 1000 watts RMS e realmente muita potência, sendo perfeito para animar festas com 150 pessoas em áreas abertas tranquilamente. Para quem procura uma caixa portátil para tocar em barzinhos, também é uma ótima opção, pois tanta potência e acústica serão suficientes para quase todos os ambientes abertos e fechados. Para palestras e locuções de frente de loja, também é uma ótima opção devido à potência e à ótima acústica. Além que ela acompanha já seu microfone sem fio, que você vai te facilitar em uma palestra e também nessa locução. Assim como a Thunder Black, ela conta já com um diferencial que muitas caixas portáteis não têm, que é três entradas P10. Aí você pode estar ligando também, além do microfone sem fio que já acompanha a caixa, mais dois microfones ou mais um microfone e dois instrumentos elétricos. Então por isso que ela é perfeita para barzinhos e palestras por essa multifuncionalidade de entrada P10. Ela também tem as opções de equalizar o microfone e as saídas P10, com graves, agudos, controles de eco, volume do instrumento musical, que seria o volume desse P10. Ela também tem o volume dessas duas entradas P10, também independente do volume da caixa, que é o volume da caixa do som que sai da caixa. Ela também possui esse equalizador 5 bandas para você estar ajustando a sua caixa, o som da sua caixa. Então para quem conhece é bem bacana. Ela tem um botão de liga e desliga. O botão mod, que é para você estar escolhendo o que você quer nessa caixa. A caixa, por exemplo, aqui, ela foi para Bluetooth. Vou baixar aqui, que a próxima vai para a rádio FM. Ela possui só a sintonia na rádio FM. Ela possui também o botão REC, que é só espetar um pendrive, apertar o REC, que ela inicia a gravação na caixa. Por exemplo, se você estiver fazendo uma palestra e quer gravar, é só espetar o pendrive, apertar o REC, tudo que você estiver falando na caixa já vai gravar no pendrive. Ela também tem os botões de voltar e passar música, play e stop, entrada USB, entrada de cartão de memória e mini cartão de memória. Além do diferencial também, que é a função pular de pastas, que muitas caixas no mercado não tem. E agora a gente vai mostrar algumas funções que tem na parte de trás da caixa também. Então, pessoal, aqui na parte de trás ela possui as duas antenas, a antena para a rádio FM e a antena para o microfone sem fio, que é essa daqui. Ela também tem entrada para carregador 12V, que a gente já vai mostrar. E você pode estar conectando na bateria 12V do seu carro, por exemplo, se você estiver em um sítio e a bateria dessa caixa acabar, você pode prolongar sua festa. Ela tem um marcador de bateria, ela possui também uma entrada de áudio RCA, porque ela tem o cabo RCA P2. Aqui também é para a entrada do carregador e o liga e desliga dos LEDs. Caso você queira também deixar os LEDs da caixa desligados, às vezes você está dentro da sua casa e na sua sala e isso pode te incomodar. Os itens inclusos da caixa acompanham controle remoto, que também é um diferencial que muitas caixas no mercado não têm. Ela acompanha o carregador 12V, que você pode estar conectando na bateria do seu carro, positivo e negativo. Ela acompanha o cabo RCA P2, que você pode estar conectando na sua TV, no seu notebook ou no seu celular. Ela acompanha também o carregador da caixa. Ela acompanha também o microfone sem fio, que também é um grande diferencial da caixa. Ela acompanha também o manual de instruções da Sumai. E o certificado de garantia também, que ela tem 12 meses de garantia de fábrica. Já na bateria, ela surpreende, pois o Sumai promete 6 horas de bateria interna. E hoje, para uma caixa de 1000W RMS, é muito difícil de encontrar no mercado. Pois quanto mais potente a caixa, mais potente tem que ser a bateria. Então isso não é muito comum e realmente ela entrega um diferencial. Ela também tem entrada para a bateria 12V e ela já acompanha o carregador, que você pode, por exemplo, carregar na bateria do seu carro, colocando no positivo e no negativo. Ela também pode ser utilizada diretamente na tomada, que às vezes é a dúvida das pessoas que ela funciona na bateria e na tomada. Falando das considerações finais, o que chama muita atenção nela mesma é que ela ficou bem robusta, ela ficou realmente mais bonita. E além dos 1000W RMS, que vai ajudar vocês a animar qualquer festa. Principalmente festa em sítio, festa de família, festa entre amigos. Festa em média de 150 pessoas. Com certeza ela vai conseguir, ela vai te entregar um bom som. Além disso tudo também, pessoal, ela é perfeita também para uso profissional. Então se você vai tocar num bar, né, por essa portátil, você conseguir colocar no porta-malas do seu carro, ela é perfeita. Ela vai entregar uma boa acústica para você tocar num bar. Para você também usar ela em palestras. Ou também em locução na frente de loja, ela é perfeita. Porque ela entrega uma boa acústica, ela entrega potência. Ela é uma caixa também que ela é mais clássica, né. Então para você estar usando palestras, às vezes você não quer levar aquelas caixas muito coloridas, com muitos lasers, né. Então essa é a caixa perfeita. Se ficou alguma dúvida sobre a Thunder X, pode deixar logo aqui abaixo nos comentários. A gente responde tudo muito rápido. Na descrição aqui também do vídeo, a gente coloca o link para a caixa. Então o card no final também para o link dela. E se gostou também do vídeo, inscreva-se no nosso canal. Dá um joinha para nos ajudar, que é muito importante. Espero ter ajudado vocês. Muito obrigado por ter ficado até agora e até o próximo vídeo.